Olá, eu sou a Bruna e está no ar o JPCT Lembra com o resumo do que foi notícia na semana. Quase oito meses depois, está de volta a lancheria do parque, agora com menos meses e espaço no balcão ainda mais disputado. O novo decreto da prefeitura ampliou o horário do comércio, bares, restaurantes e serviços e também liberou a volta do ensino superior aqui em Porto Alegre. Na rede pública estadual, as aulas foram suspensas, mas a justiça derrubou a liminar e liberou a volta às salas de aula no Rio Grande do Sul. As eleições presidenciais nos Estados Unidos foram assunto no mundo todo. Resultados apertados, demora na apuração e até ameaça do pleito parar na justiça. Na economia, a inflação de outubro em nova alta, veto a desoneração da Folha Derrubado e mais vagas de emprego no CD da Amazon. Para saber mais desses assuntos e de outros conteúdos, acesse o site do Jornal do Comércio. Até! Legenda Adriana Zanotto